Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGame. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. E como todas as vezes, quando saem novidades de Dragon Dogma 2, a gente vem aqui mesmo sem entender muita coisa, mas tentar aprender com vocês, essa é real, comentar, verificar, ver o que tem de novo, colocar na mesa algum debate. E dessa vez não vai ser diferente, tá? Vocês viram que no último trailer apresentado no State of Play, eles mostraram uma nova vocação e que aparentemente vai ser uma vocação requisitada, buscada por todos os jogadores, que é uma vocação que basicamente une as habilidades básicas de todas as outras nove, né? Mestre de Guerra, se eu não tiver errado e tal, a gente vai acessar e vai ver isso junto, tá? Desde já, sejam bem-vindos ao canal. Quem está chegando agora, não conhece e tal, Meu, fica pra cá, se você está hypado por Dragon Dogma, que é um cantinho também a se ficar, porque a gente vai fazer muito e muito conteúdo desse game quando ele sair, fora trocentos outros que nós já fizemos. Então vamos lá, pessoal, vamos entender primeiro qual é que é as atualizações novas, né, que o site tem. Vocês podem ver aqui que tem várias coisas aqui, sempre quando tem um pontinho vermelho é porque tem atualização, né? Então a gente vem aqui em ação pra ver esse lance das novas vocações, E aqui embaixo a gente já tem acesso às 10, né? Nós tínhamos aqui do combatente até o ilusionista, né? Que foi o último a ser adicionado até então. Só que no State of Play eles apresentaram esse cara aqui, ó. Deixa eu tirar minha câmera aqui rapidinho pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui, que é o chefe de armas. Vou clicar nele aqui, beleza. Deixa eu voltar minha câmera. Aê! Aê! Beleza. Vamos pra cá. Essa é a imagem deles, né? São alguns tipos de personagens que são nessa vocação. E eu nem tinha percebido, mas agora olhando aqui, ó, pra esse primeiro personagem, Dá pra ver que naquele momento do trailer que o cara dá um parry assim, dando uns chores pra cima, É esse traje aqui que tá sendo utilizado, ó. Então era um personagem chefe de guerra. Obviamente você pode colocar na classe humana ou naquela classe leonina e tal, de boa. Vamos entender um pouquinho mais. Ó, dá até pra ver aqui um trechinho do trailer. Olha lá, ele começa como mago ou feinticeiro, tacando lá um feintiço. Já muda aqui pro lanceiro, né? E aqui de novo, olha lá, mago. Aí ele muda pra aquele guerreiro, né? Que é o Berserker. Cara, isso aqui vai ser uma delícia de jogar, velho. Nossa! Ó, chefe de guerra. Chefe de guerra é uma nova vocação exclusiva dos Narsen que pode usar todas as armas e aprender habilidades diferentes de cada vocação. Ao usar diversas armas, o chefe de guerra pode responder a qualquer situação e criar combos que ultrapassam as fronteiras vocacionais. Fato, né? Porque com cada vocação tem o seu limite e você pode montar combos só com aquelas habilidades que você tem pra aquela classe em específico, pra aquela vocação. Mas agora, com um cara que tem acesso pelo menos ao básico de toda e qualquer vocação... Mano, eu tô curioso pra ver como vai ser os comandos disso, tá ligado? Bom, vamos lá. As estatísticas básicas mais... Peraí. As estatísticas básicas mais baixas do chefe de guerra exigem que ele utilize as vantagens situacionais dos diferentes tipos de arma pra estar à altura de todas as vocações com pontos fortes e especializados. Beleza? Descendo. A que mestre de vocação? Aqueles que dominam suas vocações. Em suas viagens, você vai encontrar mestres de vocação que dominam ao máximo a vocação que escolheram. Ao aprofundar seu treinamento com um mestre de vocação e obter sua aprovação, você poderá ter acesso à vocação dele ou ele poderá lhe conceder tomos especiais que ensinam habilidades da mais alta ordem. As habilidades mestras. Bom, a gente sabe que em algum momento do game nós vamos encontrar com NPCs que nos vão dar missões específicas e fazendo essas missões nós liberamos vocações. Tem aquelas vocações que nós vimos até a IGN comentando que o mago e o guerreiro encontraram missões onde era pra eles buscar um espadão e um bastão e ao voltar eles ganhavam acesso a essas duas novas vocações. E não sei se esses mestres de guerra, ou melhor, mestres de vocação serão só pra uns casos específicos de vocações ou se em todos os caras, todos os NPCs a nos dar algo pra fazer, né, aprender pra liberar uma vocação serão chamados de mestres de vocação. Isso eu ainda não sei, não tenho essa certeza, tá? Essas imagens aqui que eu tô passando, depois eu vou mostrar pra vocês em alta que a Capcom disponibilizou também, tá? Agora, acessando aqui sistema, se descermos até o final, nós temos também novidades, né, que no final apareceu lá esse cara, né, todo zoado, né, isso é chamado de Praga dos Peões. Eu vou ler aqui pra vocês, não sei que a minha câmera tá atrapalhando, mas eu vou lendo, ó. A Praga dos Dragões é uma doença contagiosa que infecta os peões quando eles viajam entre mundos. Em vez de ficarem enfraquecidos, disse que os peões com a doença apresentam um desempenho notável e se tornam visivelmente ousados em sua fala e comportamento. Olha aí, cara, isso aqui vai mudar o comportamento dos peões. De acordo com o folclore, quando os sintomas de dragões atingem um estágio terminal, ele resulta em uma calamidade devastadora, mas a veracidade dessas alegações ainda não é clara. Louco, louco. É algo relacionado a lore, né, então certamente a gente vai descobrir isso jogando o game. Eles não vão revelar isso aqui em textos no site pra gente, né, já saber o plot das coisas. Mas eu fiquei curioso, cara, eu fiquei curioso pra poder entender como é que vai ser isso aqui, o que significa, sei lá, mano. Você tem algum palpite? Comenta aí. Acessando a aba de personagens, nós temos atualizações também. E se virmos até o final, ó, nós temos três personagens novos adicionados à lore do game. Primeiro nós temos aqui um por nome Lenart. Lenart, que é o cara lá, o chefe de vocação lá, né? Olha que louco o estilão dele. Combatente Mestre e Espadachim, que há muito tempo serve à Vila Fortaleza de Melvi. Com suas habilidades excepcionais de Espadachim e liderança, ele manteve o forte unido pra proteger a terra do dragão. Embora já esteja aposentado, as suas habilidades não mostram sinais de enfraquecimento. A gente tá vendo a imagem dele aqui. Vai ser um cara que vai nos ensinar vocações, né? Pelo nome dele e por estar lá atrelado ao mestre de guerra, né? Talvez seja algo focado a essa vocação em específica. Ainda não tenho certeza. Vamos aguardar pra ver. Depois nós temos aqui... Mano, olha que louco esse cara, mano. Sigurd. Nossa, que da hora, velho. Mano, eu me amarro demais no design desses personagens do jogo, cara. Por mais simples que seja, sempre tem um negócio que chama atenção. Olha esses braços com essa armadura escamosa. O capuz de Assassin's Creed aqui. Animal, mano. Mestre lanceiro místico, Sigurd caça dragões por motivos pessoais. Ele é um homem quieto, com uma mente curiosa, treinando constantemente para aprimorar suas habilidades de luta e seu estilo único. Ele é obcecado pelo extermínio da espécie dos dragões e vagueia pelo mundo em busca deles. Essa aqui, quando o jogo foi anunciado e a gente viu logo um teaser rapidinho mostrando, eu tinha comentado com vocês que era uma das vocações que eu mais queria testar, né? Porque até então eu não tinha visto algo parecido. Porque você usa a lança e tal, né? É, é uma lança. A gente usa a lança, mas ao mesmo tempo ele tem algumas magias também. Deve ser uma vocação iradaça para você jogar. E pelo jeito ela é rápida também nos vídeos iniciais que a gente viu, né? Então, olha, se for possível chegar nesse Sigurd e aprender com ele a mesma coisa com o Lenart, né? Para a gente poder desbloquear a vocação de lanceiro místico, sem dúvida nenhuma, quando liberar para mim, eu vou pegar para poder testar e ver qual é que é. Por fim, nós temos aqui a Luz. Oráculo da corte vermundiana e mestre ilusionista. Atualmente, ela teme por sua vida, pois se manifestou contra o falso Narsen, que assumiu o trono. A gente já falou sobre isso aqui. Por essa razão, passa o seu tempo escondida. Será, mano, que esses três vão ser três mestres de vocação? Ó, o Lenart, ele parece mestre de vocação, né? Vinculado ao chefe de guerra. O Sigurd, né? Ele parece focado no lanceiro místico para liberar para a gente essa vocação. E no fim, essa Luz, ela está com cara, mano, de ser uma mestre de vocação também, só que para liberar a vocação de Trickster, né? Aí, ó, ela é uma mestre ilusionista. Está com cara, né? Cara, eu estou achando bem legal essa parada toda aqui, de verdade mesmo. E o hype só aumenta, né? Só aumenta. Mas de todos, de tudo que mostraram, eu acho que até agora, sim, o mais diferentão de tudo é o Trickster, né? Diferente mesmo. Não serve para dano, mas sim para ilusionismo. E agora, esse mestre de guerra que pode usar tudo. Cara, eu acho que todo mundo, né? Que é fã ou não, que já joga há muito tempo, ou que está começando agora, ao ver esse trailer, ficou hypado para poder jogar nessa vocação. Vamos ver, vamos ver qual é que é. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês as novas imagens que foram disponibilizadas pela Capcom. Aqui a gente tem o Lenart. Achei muito da hora o design dele, né? Bonito, acho muito louco esses pelos no ombro, acho muito legal. Aqui nós temos a Luz. Está bonito, né? E por fim, a gente tem o Sigurd. Eita, mano, parece da hora, né? Nessa imagem, nós temos em alta resolução os mestres de guerra. E eu acho legal que cada um deles veste um monte de coisa, né, meu? Um monte de arma e faz total sentido, né? Olha aqui. Muito legal. O que vai dar de gente usando essa vocação, mano? Quando liberar, né? Não está escrito. Gostei demais desse bração aqui com um bagulho de leão, sei lá o quê. Louco também. Olha aí. Todos mestres de guerra. E por fim, umas imagens novas que foram distribuídas também pela Capcom. Essa aqui é uma delas. Aqui é um lutador, né? É a classe que nós vamos começar jogando, provavelmente. Eu estou ainda em dúvida se eu começo com lutador ou com ladrão. Mas provavelmente eu vou começar com o básico e o mais padrão de tudo, que é o lutador, né? Bonita essa imagem. Aqui nós temos a doença lá do dragão, que pega os peões. Olha aí. O Lenart. E aqui, provavelmente, um mestre de guerra utilizando um ataque contra um dragão. Não sei se é um dragão alado ou só deve ter dado um pulo. Mas é isso. É isso. Galera, é isso. Essas são as novidades, né? Pelo menos as mais recentes. E qualquer outra, obviamente, eu vou estar trazendo para vocês. Comentem se vocês estão gostando da nossa cobertura de Dragons Dogma 2. Eu fico muito feliz em saber se estamos acertando, se está do seu gosto. Se você gosta de debater sobre o que a gente está falando. Se tem alguma coisa que podemos melhorar. Fale que tudo é... Eu acato muito bem, tá bom? Obrigado por tudo. Beijo no coração. É nóis, pessoal. Valeu. E aí Obrigado.